A J. Algazarra é uma das éguas mais completas da minha criação. E das três razões que habilitam uma égua a ser doadora de embriões, ela tem as três. Ela foi reservada de grande campeã da Expo Inter, ela foi quarto lugar no folho de ouro e ela é registro de mérito. E eu acho que isso mostra na prática que ela é uma égua bonita, funcional e boa mãe. Há um ano e meio atrás a Algazarra teve um probleminha nos posteriores que dificulta um pouco a locomoção dela. Então por ordem veterinária a gente está mantendo ela um pouco abaixo do peso para não prejudicar a capacidade reprodutiva dela. E isso foi um grande acerto porque a gente coletou os dois embriões no ano passado e ela segue em plena capacidade reprodutiva na central Hartoí. Eu tenho uma grande satisfação de ter produzido essa égua, de ter reproduzido ela aqui em casa e de poder vender como estrela de um leilão. Um outro ponto que apoia a qualidade da Algazarra é que esse ano na Expo Inter o grande campeão, o Bueno de Paracy, é filho da J. Abalacheia, que é própria irmã da Algazarra. Então a qualidade se repete em uma família em diversos indivíduos. É um grande balizador de que ali tem uma diferença genética. Legenda Adriana Zanotto